São Ramiere de Pisa Eu te peço que me faça teu discípulo e fiel Servo de Deus para que o mal e o pecado Jamais me destruam São Ramiere de Pisa Eu te peço que me faça teu discípulo e fiel Servo de Deus para que o mal e o pecado Jamais me destruam Eu te peço que o mal e o pecado